E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, aliás pra mais um vlog né, agora a gente faz vlogs aí às 10 da noite, vocês adoram, eu gosto de fazer, realmente é muito bacana fazer aí alguns vlogs realmente durante a noite, não é mesmo? Bom, provavelmente vocês devem estar ouvindo aí barulho de chuva, porque tá chovendo né, olha só, se tem barulho de chuva é por quê? Porque tá chovendo, óbvio. Bom pessoal, hoje eu queria fazer um vlog explicativo, porque vocês são uma comédia cara, vocês não tão ligados na comédia que vocês são cara, puta que pariu. Bom, vamos lá pessoal, eu vou explicar algumas coisas nesse vlog de hoje e vou trocar ideia aí sobre alguns assuntos, certo? É, bom, é, vazou uma foto de onde não deveria ter vazado né, porque vocês são foda, vagabundo é foda realmente né, como diria meu parceiro. Bom, é, galera, vazou essa foto aqui ó, só, certo? Essa foto aonde eu estou em uma balada aqui de São Paulo, tá? No nosso camarote. E bom galera, muitos de vocês ficaram falando, caralho, o Kross pegou a Geise Arruda, o Kross pegou a Geise Arruda. Bom pessoal, essa foto aqui, eu estava trebado, pra falar a verdade, eu vou falar a verdade, tá? Eu estava trebado, vocês estão vendo a minha cara aqui? Olha a minha cara, eu estava trebado, tá? Ah, é, eu não sei se eu estou cara de bêbado, mas eu estava, eu me lembro que eu estava. E, bom pessoal, é, essa foto aí nada mais é do que uma foto tirada de pessoas bêbadas, cara, entendeu? Vocês são muito maliciosos, vocês são muito safadinhos, vocês são muito safadinhos. Tudo pra vocês é, o Kross pegou, é, pipi na xoxota, é tudo. Calma gente, não é todo ser humano que eu vejo que eu vou lá e pego. Não é assim que funciona, galera, calma, relaxem. Esse dia aí, foi um dia que a gente foi lá, a gente ficou no nosso camarote e ela ficou no nosso camarote, entendeu? Inclusive a balada é a Caribbean Disco Club, aqui em São Paulo, aqui em Pinheiros. Faço promo mesmo porque eu amo, aquele lugar é, porra, é sensacional, eu vou lá há muitos anos, pra falar a verdade, e é um lugar fantástico. E, bom pessoal, essa foto, essa foto aí, na verdade foi isso, é, não tem? Galera, porra, o Kross, é, catena de as famosas, porra, nem tá famoso ainda, já tá catena de as famosas, né, não, cara? Não é assim não, essa foto aí, pela verdade eu nem lembro direito como aconteceu essa foto, tá? É, mas vocês são foda, vocês, o bagulho começa a vazar de tudo quanto é lado, vocês foram resgatar essa porra e, cara, sei lá, vocês são malucos, velho, vocês são malucos, vocês pegam o bagulho e, caralho, e começam já a espalhar o rapaz de bagulho, calma gente, ó, calma, não tem nada a ver, tá? É, o pior de tudo, cara, é que, é um bagulho tão, mesmo, tá ligado, mesmo que fosse, tipo, vocês, ah, transformam o bagulho como se fosse a maior coisa do mundo, calma gente, relaxem, é só uma foto, tá, então não tem nada a ver, relaxem aí os bumbuns, é, porra, ela só tava lá no camarote que a gente tá, ela tava só lá no nosso camarote e, e, nada a ver, beleza, pessoal? Bom, é, outra coisa que eu queria falar com vocês é para vocês, vocês me seguirem no Twitter, sim, senhoras e senhores, me sigam no Twitter pra gente bater um pau, pra mim derrita em vocês, então faz isso agora, para o vídeo, ó, vou travar aqui. Eu não parei, né, eu tô, eu tenho, eu tô tremendo, ó, eu não consigo parar minha mão, ó, minha mão treme, ó, 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 essa aqui, ó, ó, ó. Bom, pessoal, então vão lá, me sigam lá, que eu tô sempre dando RT na galera, tô sempre respondendo a galera, acho muito foda a interação que a gente tem no Twitter, acho que o Twitter é uma ferramenta muito bacana, é, pra trocar ideia com inscrito e tal, é bem mais fácil, as coisas chegam direitinho em mim, e é isso, gente, é, outra coisa que eu tô esquecendo, ah, sim, meu Instagram, eu vou escrever umas fotos minhas desse cara feio que vos fala, é, sabe uma foto aí que tem lá no Instagram, é aí, falei Instagram, né, olha só, é, tem várias fotos minhas lá, eu posto direto, então me sigam lá no Instagram também, e é isso aí, pessoal, então era só um vlogzinho rápido, só pra explicar as coisas, ah, sim, não, calma, tem que falar o que tá por vir aí no canal, como assim, como assim, meu amor, como assim, meu amor, ele é um cantor, compositor, ator, então vamos lá, galera, vai começar uma série nova aqui com os piratas, certo, que é a série Padrão Pira, sim, é, a gente vai jogar um multiplayer de qualquer jogo, a gente não vai fazer missão, não, a gente vai andar lá, ficar zoando, eu vou trazer aí pra vocês, vai ser, é, a série Padrão Pira, beleza, esse vai ser o nome da série, senhoras e senhores, e, bom, acho que, agora, acho que é isso, né, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, bom, acho que pra esse vlog de hoje tá bom, né, galera, era só pra explicar pra vocês, não, eu não peguei a Genja Roda, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vlog, se gostou, ó, mano, ó, mano, tá ligado? Você gostou do bagulho? Sabe o que que você faz? Você aperta aí o like, mano, tá ligado? Sabe o que você faz aí também, meu truta? Tu dá um, tu dá um, tu dá uma compartilhada, rapá, tá ligado? Tu pega aí o teu mouse, pá, clica aqui embaixo aqui, ó, compartilha com os parceiros, e tamo junto, mano, é isso que é o rolê, tá ligado? Eu não sei falar na gíria, eu sou um bosta falando na gíria, por que será, cara, tem gente que tem tanta facilidade de falar na gíria, cara, eu não consigo falar na gíria igual o Mano, é por que eu tenho cara de retardado mental, tá ligado? Eu tenho cara de bobão, não tenho cara de Noia, eu não consigo falar na Noia, gostaria de... E aí, mano, pá, dá um RT aí, truta, eu queria ter uma coisa do Catra, tá ligado? Des, bip, 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 bip. Sabe, eu sou retardado mental, né? Não tem nada a ver com o que eu tô falando, eu tava falando de um assunto, eu já tô falando do Catra, daqui a pouco eu tô aqui. Bom, foda-se. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha aí com os amiguinhos, divulga, faz tudo a parada que vocês já estão acostumados. Então é isso aí, pessoal, valeu, falou e... Fui. Olha só. Reaparecer e sumir é feio, viu, dona moça?